Ainda na cidade, a Polícia Militar está à procura dos autores da invasão de uma casa na Avenida Milton Campos, no distrito de Chonim de Baixo. Era por volta de três horas da madrugada, eram por volta de três horas da manhã, quando os policiais receberam ligações de vários moradores alegando que homens haviam invadido o imóvel e incendiaram um carro de passeio. Quando os policiais chegaram no distrito, encontraram o veículo em chamas e perceberam que a casa estava com a porta aberta e ainda com sinais de arrombamento. As janelas estavam com os vidros quebrados e pelo chão vários objetos espalhados. Para ver se havia alguma vítima, os policiais entraram na casa e um detalhe chamou a atenção. É que nas paredes havia várias marcas semelhantes a disparos de arma de fogo. O dono do imóvel não foi localizado e o vizinho e vizinho algum encontrado para falar sobre esse caso que aconteceu no distrito de Chonim de Baixo, hoje pela madrugada.